Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu estou aqui com o Redmi 9A para a gente fazer a troca da tela passo a passo, beleza? Mas antes disso, se você não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, deixa seu like e vem comigo para o vídeo. Bom, o primeiro passo nós vamos remover essa tampa traseira aí do Redmi 9A. Para isso nós vamos remover a bandejinha do chip ali do aparelho. E agora nós vamos destravar todo esse fundo ali, próximo ali ao slot do chip, com a unha mesmo, você vê que começou a abrir ali. E por ali nós vamos começar a destravar, vou utilizar aqui uma palhetinha de plástico para estar me auxiliando a retirar essa tampa traseira aí do aparelho. É um pouco duro ali de destravar, mas com a palhetinha fica fácil de retirar. Tampa aí quase retirada, em volta das câmeras tem uma fita dupla face, em volta da lente das câmeras. Vou aquecer um pouquinho aqui, você pode utilizar também um secador de cabelo que você vai fazendo em casa. Só aquecer um pouquinho e você já vai ver a fita dupla face que atrapalha você puxar essa tampa aí do Redmi 9A. Tá aí a fita dupla face, como eu disse, em volta das câmeras e tampa removida aí do nosso Redmi 9A. Próximo passo é remover todos os parafusos da parte de cima com a chavezinha estrela, chave Philips. Vamos remover ali todos os parafusos dessa chapinha de cima aí para a gente retirar. Para ter acesso a bateria, flex da bateria, a placa principal do aparelho e também o flex da tela. Vamos desconectar o flex da bateria para remover toda a energia do aparelho. E esse flex grande no meio aí é o flex da tela do Redmi 9A. Vamos desconectar aqui também. Aqui está a tela do Redmi 9A, nós vamos trocar a tela com aro, então nós vamos passar tudo da outra tela para essa tela nova aí. Vamos para a parte de baixo, retirar todos os parafusos ali onde fica o alto-falante e o conector de carga do Redmi 9A. Vamos fazer uma alavancazinha, vamos retirar ali, saiu aí o alto-falante do aparelho. Esse flex é o flex da tela que faz conexão com o conector de carga e com a placa principal. Na lateral, a anteninha de rede nós desconectamos ali e agora nós vamos remover a placa já que a gente vai passar tudo para a outra tela. A placa principal do Redmi 9A. Para remover a bateria tem dois adesivos aí, que nós vamos puxar os dois. Esse adesivo é igual àqueles de bateria de iPhone, vou utilizar uma chavezinha aqui e vou enrolar. Começar a enrolar esse adesivo aí e vou puxando devagarinho, enrolando com a chave, até que a gente tenha a segurança de puxar ele aí para poder fazer a retirada. Retiramos o primeiro adesivo, vamos fazer a mesma coisa no outro ali, enrolando e puxando com a chave. E pronto, agora você consegue remover facilmente a bateria do Redmi 9A. De repente, se você quiser trocar a bateria, é assim que remove. Na parte de baixo no conector de carga só tem um parafusinho ali também, nós vamos remover e vamos retirar a plaquinha de carga do Redmi 9A. Tem um adesivo ali em cima do Vibra, nós descolamos ele ali e puxamos o conector de carga. Na lateral temos os botões de volume e botão power do aparelho, vou aquecer um pouquinho nessa parte que está aí na carcaça para a gente poder retirar. Depois de aquecer um pouquinho, a gente faz uma alavancazinha com a espátulazinha. E na parte dos botões, de novo, passando por baixo ali, vamos cortando uma fitazinha dupla face que tem. E nós conseguimos retirar os botões aí do Redmi 9A, tome cuidado para não rasgar esse flex aí dos botões do aparelho. Está aqui a tela nova, vamos começar posicionando os botões. Vamos colocar ali os botões do aparelho, vamos posicionar ali na carcaça, a parte que faz contato com a placa. E na lateral vamos fixar ali os botões. Ainda não vai ficar 100%, mas depois a gente conserta isso aí. Vamos colocar a placa do aparelho, bateria, só para a gente fazer um teste. Vamos só colocar tudo aqui meio aguçado por cima mesmo, só para fazer a conexão ali na placa principal. E a gente ligar para fazer um teste. É importante você testar a tela, né? Antes de finalizar aí e colocar tudo no aparelho. Aparelho já ligado, tela funcionando aí perfeitamente. Teste o toque, veja as cores do display, se está tudo normal. Fizemos aqui um teste rápido, tudo funcionando. Então nós podemos prosseguir aqui com a troca de tela do Redmi 9A. Se esse vídeo te ajudou até aqui, nos ajude também, se inscreve aqui no nosso canal. Da tela antiga faltou remover mais umas coisas aqui. Na parte de cima o alto-falante ali, a auricular da ligação. E embaixo a pecinha do vibra. Eu vou começar retirando ali o alto-falante da ligação, que é esse aí de cima. Na parte de baixo o vibra, só fazer uma alavancazinha ali também. Nós vamos conseguir retirar o vibra aí do Redmi 9A. Voltando para a tela nova, vamos posicionar ali o alto-falante da ligação, na parte de cima. Vamos retirar o conector de carga, porque o vibra vem primeiro, né? Antes do conector. Para colocar ele ali, ele está sem nenhuma fita dupla-fácil. Eu coloquei uma fitazinha 3M ali. Fita dupla-fácil para poder fixar ele de volta ali na carcaça nova. Vamos colocar a pecinha do vibra ali. E pronto, nós já podemos colocar o conector de carga, a plaquinha de carga do aparelho. Vamos colocar o adesivo de novo por cima dele ali para prender o conector. Vamos colocar o parafusinho que retiramos. Colocar a chapinha ali, fazer a conexão do flex. E colocar agora todos os parafusos e já deixar essa parte de baixo aí do Redmi 9A já pronta. Parte de baixo já pronta, nós esquecemos ainda de outra coisa, que é a borrachinha ali do sensor de proximidade. É importante a gente retirar também. E colocar ali na tela nova ali, na abertura ali, onde fica o sensor de proximidade do Redmi 9A. Só posicionar ali a borrachinha, muito simples e pronto. Agora nós já podemos colocar a placa principal do Redmi 9A. Posicionar ela certinho ali. Pronto, placa aí posicionada na carcaça. Agora nós podemos conectar a anteninha de rede janela ali para deixar pronta, né? Anteninha de rede já conectada. Próximo passo, vamos colocar a bateria agora num aparelho. Nós retiramos a fita dupla face. Eu não tenho uma daquela mesma. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar a fita 3M. Vou colocar ali três pedaços da fitinha 3M. Para a gente poder fixar, você pode usar qualquer outra dupla face aí de sua preferência. O importante é fixar a bateria na carcaça aí do aparelho. Vamos posicionar a bateria ali. Vai encaixar certinho novamente. Vamos pressionar só um pouquinho para poder grudar ela ali na carcaça. E agora nós podemos fazer a conexão da tela do Redmi 9A. Já deixa ela no lugar ali. E por último, a bateria do aparelho. Vamos conectar o flex ali da bateria. E agora sim, colocar a chapinha de volta aí que nós retiramos lá no começo do vídeo. Adicionar todos os parafusos para a gente terminar de fechar aí o nosso Redmi 9A. Vamos colocar todos os parafusos. Parafuso no lugar. Aparelho fechadinho novamente aí com tudo certinho no lugar. Os botões não ficaram 100% ali porque faltou adesivo ali. Nós retiramos e ele não colou mais. O que eu vou utilizar? Vou utilizar uma cola de display para estar colando esses botões aí na parte lateral ali do Redmi 9A. Passei um pouquinho de cola ali. Você pode utilizar também uma fita dupla face. Desde que não seja muito grossa para não atrapalhar o funcionamento dos botões. Eu colei ali. E para mim aqui está de boa. Já vou colocar a tampa traseira para finalizar aqui o aparelho. É só travar ali agora a tampa nas bordas, nas laterais. Vamos colocar a bandejinha do chip. E está aí Redmi 9A com a tela trocada e com sucesso passo a passo. Se você gostou desse vídeo mais uma vez se inscreve aqui no nosso canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu pessoal. E aí E aí E aí E aí Obrigado.